O que você ganha? É, o ano passado eu ganhei. Você esperava fazer 22-9? Não, eu esperava. Na verdade, eu tinha nadado eliminatória, eu dei uma controlada no cara da África do Sul e da Austrália, sabia que o Odine seria o adversário mais difícil aqui na competição, mas realmente não dá pra saber se vai nadar pra 22 ou não, mas na final eu vi que eu tava nadando bem firme, assim, não tentei colocar frequência, não respirei e eu fui num ritmo, falei, vou segurar aqui, e deu certo, aí foi 22. O terceiro é o menor tempo do ano, né? O terceiro, eu achei que era o segundo, mas... É, comemorei porque eu abaixei 23, né, e eu fiquei muito feliz por causa disso. E é uma motivação pro Mundial também, né? É, com certeza, eu vou treinar pra Dorra agora, vou nadar os 100 borboletas e os 50 borboletas, é a primeira vez que eu faço o índice nos 100 borboletas, né, eu treino mais por borboleta, o foco é os 100 pra Olimpíada. E é isso, eu tenho um mês e meio aí pro Mundial em Dorra, eu vou entrar com tudo aí pra tentar fazer meu melhor lá e ganhar uma medalha. E sobre a sua ida pra Álvar, você vai depois do Mundial ou já vai agora fazer essa preparação lá? Não, até o final do ano eu continuo aqui no Brasil, eu vou só em janeiro, já conversei com o Brecht já, em janeiro eu vou pra lá e vou fazer a preparação toda pra seletiva aqui no Brasil. Você vai focar pro 100 borboletas por causa das Olimpíadas? Eu não vou abandonar o 100 livre também, né, esse ano eu só treinei borboleta e o meu crawl realmente foi, ficou bem estranho pra nadar, eu senti muita dificuldade pra nadar no Fimpa, tanto é que eu fiz 47 alto, 21 4, tenho 21 baixinho e 47 baixinho no 100, então acho que não dá pra abandonar e dá pra treinar mesmo assim pro borboleta. Legal, bacana, parabéns. Valeu, beleza. Obrigado.